E aí pessoal, alô, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para fazer um unboxing de um novo parceiro aqui do canal. Tá curioso pra saber o que que é? Eu também tô. Então fique ligado, eu sou o Alan Cássio e você está no Ponta de Flecha. Recentemente uma empresa entrou em contato conosco pra saber se a gente queria testar, ver e divulgar o produto deles. E eu falei, olha, manda, a gente vai analisar e vê se já tem uns bons feedbacks desse produto. Vem pela Amazon e vem pelo CTT Express. É, eu não tive dor de cabeça com ele porque é CTT Express. Então vamos abrir isso em mais. A caixa é fininha e pequena, aparentemente. Tem esse tamanho e é extremamente leve. Deixa eu ver se marca o peso aqui. Ou não marca o peso. Vamos abrir. Pera. Tem um abridor aqui que passa muita vida. Nós é ignorante que é usar logo faca, né? Porque nós é desses. Vamos ver, vamos ver se vocês conseguem ver. Uma caixinha lá dentro. SunBlesser. A SunBlesser é uma nova fabricante de lanternas que está no mercado tentando competir. A princípio eu vou falar que a caixinha de fora não chama muita atenção. Até onde eu sei, é uma caixinha muito simples. Mas vamos tentar abrir e vamos ver se a gente se surpreende um pouco mais. E já de cara eu digo que a gente já se surpreendeu, olha. A lanterna vem numa caixinha rígida. Isso é muito legal. Vamos abrir para ver o que tem dentro dela. Olha só. Vem tudo muito bem organizadinho aqui. Vem um cabo micro USB, acredito que para carregar. Então é uma lanterna de cabeça recarregável, uma frontal. Vem um manualzinho dizendo que esse é o modelo H11. Com as especificações técnicas dela. Olha, eu vou te falar que eu gostei da caixinha. O legal de ter uma caixinha para sua lanterna de cabeça é que se por um acidente você clicar nela, acionar ela, por conta de estar dentro da mochila, você não vai descarregar ela. Isso já aconteceu comigo algumas vezes com uma outra lanterna que eu tenho ali. E está aqui a SunBlesser. extremamente pequena. Ótimo para um kit qualquer, pelo tamanho bem, bem diminuto dela. Ela ainda faz uma angulação. Posso estar enganado, mas... Eu acho que o corpo é todo em polímero. Tem um elástico bom. Vamos ver aqui, colocar aqui na cabeça. Ela é muito diminutazita. Aparentemente ela vem com dois botões. Não. Aqui embaixo é onde se carrega. E aqui em cima são os botões. Então vamos tentar... Vamos tentar ligar. Vê se tem carga. Ó! Acendeu alguma coisa? Não, ela está sem carga. Então, só um segundinho que eu vou colocar ela para carregar. Bom, foi buscar o Power Bank. Vamos ver... Se ela vai conseguir trabalhar... Enquanto está carregando. Porque isso é um fator que eu acho interessante. Uma vez que ela pode estar descarregada e você... Pode necessitar usá-la. Enquanto ela carrega. Ela acendeu uma luz de carregamento. O legal é o seguinte. Como ela está descarregada, quando eu aperto... Aparece uma luz vermelha indicando que ela está descarregada. Agora eu vou colocar ela para carregar. E já acendeu uma luz verde. Indicando que ela está carregando. Bom, vamos tentar ver aqui. Não, eu vou ter que dar uma carga nela e volto daqui a pouco. Então vamos lá. Sunblast extremamente... Leve, né? Eu demorei. Porque ela tinha que carregar. Segundo o manual. Ela demora duas horas para ter a carga completa dela. E também descobri... Falando com o meu amigo Paulo do Portugal Preppers. Que esse modelo, ele tem... H1 tem dois modelos. Que é a versão H1 white, red e green. E a versão white e red. No meu caso, eu tenho a versão white e red. Ou seja, eu só tenho luz branca e luz vermelha. Quer saber como é que a lanterna com a luz verde? Vou deixar aqui linkado o canal do Paulo. Do Portugal Preppers, nosso parceiro. Que ele tem a versão com LED verde. E eu não sabia qual era a minha versão. Tive que estudar. Então vamos lá. Eu tenho o primeiro módulo. Com dois lumens. Que me dá autonomia de 200 horas. O segundo módulo. Que eu tenho 38 lumens. 20 horas de automação. O terceiro. Que é o height com 190. 5 horas. E o último. Que aí você tem que apertar e segurar. Para ele poder ativar. Que é o máximo com 365 lumens. Que me dura aproximadamente 40 minutos. Mas depois de um tempo. Ele cai a potência para o height. Para poder se economizar. E não ferver assim. Beleza? Fora isso. Eu ainda tenho mais um módulo aqui de luz branca. Esse aqui na realidade. Eu acho que ele vai ter dos dois lumens. Mais intensidade. E o vermelho. Eu particularmente gosto muito de lanterna de cabeça com a luz vermelha. Por N motivos. Sem falar nisso. Sei. Eu estou devendo um vídeo sobre essa questão das luzes vermelhas. Então faz o seguinte. Deixa aqui no comentário. Para saber se você quer ver esse vídeo. Aproveita que você vai parar para escrever isso no comentário. Já se inscreve no canal. É. A gente está recebendo um monte de produtos legais. Um monte de marca diferenciada com custo-benefício maravilhoso. Que não perde em nada a qualidade para qualquer uma lanterna gringa. Em vez de comprar uma chinesa vagabonda xixerenta. Compre uma chinesa com qualidade como a gente está mostrando para vocês. Vale a pena o investimento. Se não valesse eu não estaria falando para vocês. Ela ainda tem aqui uma catraquinha. Olha gente. Para dar a posição. Bom. Na caixa diz que ela é waterproof. Ela é toda de um plástico. De um polímero. Aparentemente um polímero de uma qualidade boa. Não vou falar que é excelente. Mas é de uma qualidade boa. Por ela ser ultra slim. Curti bastante. E peso. Ela tem de peso. Cadê? Preciso confirmar. 29 gramas. Só a parte da cabeça. Porque eu posso desacoplar. Isso aqui. E com as tiras ela passa. Para. 49. 45 gramas. Então é uma lanterna muito, muito, muito leve. Sem dúvida nenhuma essa lanterna vai entrar para o meu kit. Multipropósito. O meu kit EDC. Que carrega. Que anda comigo na mochila. Todos os dias. Eu já estava pensando em substituir a lanterna que eu tenho lá. Para uma lanterna de cabeça. E agora eu acho que chegou. A vez do escolhido. Esse aqui diminui. Aqui aumenta. Isso mesmo. Sem muito segredo. Sem muito bole-bole. Está aqui. A Sunblast. H1. Modelo branco e vermelho. Vamos ver. Aqui. Se ela dá a iluminação aqui. Ó. Olha que legal. Eu não tinha reparado que ela abre no último módulo que você deixou. Vamos ver. Boa. Agora eu vou desligar. Oi. Mudou de intensidade. Pronto. Essa parte segura. Olha. Ela pisca. Ah. Olha só. Ela pisca. SOS. Boa. E a vermelha. Pisca. E é isso. Uma tanhinha bem legal. Bem interessante. Eu vou deixar o link aqui para você. Caso você queira adquirir uma Sunblast para você. Vale a pena. Acho que um bom custo-benefício. Bom. Isso é minitudo. E retenha o que for bom. Eu sou o Lancásio. Essa aqui é a H1 da Sunblast. E você está na ponta de flecha. Foi fraquinho.